O prazo de inscrições para o processo seletivo da Fundação Educacional de Caratinga, que vai conceder bolsas de estudos filantrópicas, válidas para a escola Professor Jairo Grossi, foi prorrogado até o dia 28 de julho. Uma oportunidade de ser contemplado com bolsas de até 100% para educação infantil, ensino fundamental e médio e cursos técnicos. Serão contemplados todos os níveis de ensino, educação básica, ensino fundamental, ensino médio e cursos técnicos. Os cursos técnicos incluem técnico de enfermagem, técnico de radiologia, técnico de segurança do trabalho, saúde bucal, agronomia, farmácia e estética. A data da prorrogação sairá do dia 24 ao dia 28 de julho. Lembrando que o formulário está disponível no site da escola Professor Jairo Grossi. É necessário anexar todos os documentos que estão anexos ao final do formulário, trazer o formulário preenchido para que a documentação seja toda analisada. Se precisar, pode pegar pessoalmente aqui na sala 133 da unidade 1. O edital também está disponível no site jairogrossi.com.br. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Fundação Educacional de Caratinga, na unidade 1, sala 133, das 8 da manhã às 17 horas. O candidato pode tirar dúvidas com o setor de crédito educativo. Os contatos podem ser feitos pelo 33-3322-7900-7973. E aí